A rotina do apaixonado quarta milha, é que nem você vê o tempo aqui, hoje você está todo dia aqui olhando, eu mesmo sou um apaixonado, meu cavalo está aqui treinando e já desde terça-feira eu estou aqui, dormindo aqui na cocheira, vendo os cavalos treinar, tudo, gosto muito, fazer labuto aqui com os cavalos, então agora vou treinar mais um animal aqui, essa é a vida, fazer quem não gosta de cavalo é isso aí, todo dia está vendo o cavalo, sentindo o cheiro e cada dia mais apaixonado, é uma coisa que a gente fala, vou sair da vida de cavalo, vou sair, mas nunca sai, é uma doença, a doença do cavalo chamada é essa, a gente ama, cada dia mais a gente ama e quer estar perto de um só. Tchau, tchau.